Após uma segunda-feira intensa que resultou em uma troca de tiros entre a polícia militar e criminoso da João Teles, o bancário os amanheceu com militares do 3º Batalhão de Fontaria de Fuzileiros Navais ocupando uma das entradas do bairro. De acordo com o comandante da Divisão Alfíbia, Alexandre José Gomes Dória, a Marinha irá fazer o patrulhamento extensivo e controle de trânsito para garantir a segurança dos militares da unidade e da comunidade local. Ainda, segundo o comandante, no final de semana passado, agentes perturbadores da lei colocaram barricadas e apareceram com fudim na Avenida Doutor Agenor de Almeida Loiola, um dos locais de passagem diária dos militares do Batalhão da Marinha. Diante disso, a operação se fez necessária e é garantida pela Advocacia-Geral da União para a manutenção da ordem no local. A ação vai continuar até a retomada da normalidade na área. A ação vai continuar até a retomada do Batalhão da Marinha. A ação vai continuar até a retomada do Batalhão da Marinha. Obrigado.